Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Começando mais uma semana, começando mais uma semana de Copa Libertadores da América, cheio de patrocinador, agora o nome, Bridgson, sei lá mais o que, não sei o nome oficial da competição, mas mais uma semana da competição mais importante da América do Sul, a competição mais importante do calendário do Atlético. Dessa vez, um jogo fora de casa, relembrando que o Atlético começou vencendo o Penharol, fez sua estreia vencendo o Penharol na Arena Baixada, agora pega o colo ao colo no Chile. Antes de começar o vídeo, já peço a inscrição de vocês no canal, muito importante, estamos lutando para chegar a 7 mil, então a ajuda de vocês é essencial. Sigam o pessoal da Safe Protect também, que é muito importante, link aqui na descrição. Curtam o vídeo, descurtam o vídeo, comentem e participem. Eu conto com a participação da maneira que vocês acharem gostas. Agora falando sobre o protagonista do vídeo, um dos protagonistas do time no Campeonato Paranaense e uma das surpresas positivas desse começo de ano do Atlético. A gente está falando de Jajá, um atacante que veio do Novo Horizontino nessa reta final de categorias de base e desde sempre desempenhou um papel importante no Atlético. Quando jogava, jogava bem, mas o assunto mais ou menos é o crescimento que ele teve na visão do clube. Quando o Paulo André participou do podcast, ele elogiou o Jajá, que veio de uma copinha muito boa, sendo protagonista do clube, participando basicamente de todos os gols, entrando e mudando a visão das partidas. Um garoto ainda mais novo que a média do time da Copinha, mais novo que a média do time dos aspirantes. E o Paulo André falou que via o ano do Jajá como o ano que vem. Então eu imaginei, pô, esse ano ele já imagina o ano do Pedrinho, ano que vem o ano do Jajá. Só que beleza, por ineficiência no mercado, por algumas questões, o Pedrinho acabou sendo promovido para o time principal em uma série de jogos e o Jajá começou a receber chances no time do Eduardo Barros, no time de aspirantes. E foi bem, e foi bem. Mas aí você pensa, agora ele vai começar a ser um dos protagonistas do time de aspirantes. O Eduardo fala que precisa ter calma com ele, que é um cara que ainda precisa entender melhor o jogo, um jogador muito novo, que tem algumas atitudes que precisam ser melhores pensadas, precisa entender melhor todo o conceito de jogo, não só no último terço do campo, questão ofensiva. Então você tem dois personagens muito importantes da questão técnica do clube, o Paulo André e o Eduardo Barros falando para segurar com o Jajá. Só que o Jajá vem desempenhando um futebol tão legal, um futebol tão bom de se ver, com uma intensidade que eu acho que é um termo que o Atlético gosta, o estilo de jogo, o jogo cap, explora tanto a intensidade, e o Jajá tem tanto, que ele vem ganhando espaço. Foi um cara que já entrou num jogo onde o time reserva do Atlético estava atuando. O jogo contra o Rio Branco não era o time de aspirantes, era o time reserva do Atlético. E hoje, hoje ou ontem, enfim, saiu a notícia que o Jajá seria relacionado para o jogo da Libertadores contra o Colo Colo fora de casa. Minha opinião é o seguinte, é aquilo que eu sempre falo, ninguém usa base porque quer. Usam base por necessidade. Se o Atlético tivesse trazido os reforços que imaginava, que chegou a sondar, esse espaço para os garotos não seria tão grande. Aconteceria, é um clube que sempre dá espaço para jovens, mas a disputa seria maior se mais reforços tivessem chegado. Mas desde o ponto que esses reforços não estão aí, acho que um garoto que mostra um crescimento como esse, para calar a boca, enfim, para contestar dois profissionais tão gabaritados, tão bem qualificados no clube como o Eduardo Barros e o Paulo André, merecem, enfim, pelo menos uma chance de mostrar por que ele fez o clube mudar de ideia, a instituição, a transparência mudar de ideia e já mandar ele num jogo importante. Tecnicamente, o Jajá é incontestável pela idade dele. É um cara que pode jogar em todas as posições no setor ofensivo, pode jogar aberto, pode jogar centralizado, pode jogar como atacante. É um cara que tem um faro de gol interessante, já deixou os seus golzinhos, pressiona muito a saída de bola, fez um gol assim contra o operário, mas o Jajá não para enquanto a defesa estiver saindo com a bola. Outra base do Jucap, além de ter cidade e essa pressão, é também muito importante para a recuperação rápida, para o protagonismo do Atlético à bola. É um garoto de muita habilidade, muita técnica, enfim. Que o Jajá pode ajudar, isso é inegável. Mas o ponto que eu tento destacar aqui é como ele vem mostrando para o clube que ele realmente merece chance. Nos outros vídeos eu vinha falando, Ah, mas para Libertadores precisa de experiência? Não sei. O que eu acho que precisa para jogar mal em Libertadores, que é um campeonato muito difícil, é o campeonato mais importante da América do Sul, é a qualidade técnica. Isso já, já tem. Não acho que existam motivos para ter um receio para escalar ele. É um jogador de habilidade, um jogador que pode quebrar uma defesa rápido, um jogador que mostra mais intensidade do que, por exemplo, o Marquinhos Gabriel. Acho que o Marquinhos Gabriel está na frente dele, na fila do Dorival Júnior. Mas quando entra, quando entraram na mesma partida, o Jajá não escolheu o jogo. O Jajá correu muito no jogo contra o Rio Branco e o Marquinhos já jogou em marcha lenta. Podemos falar a mesma coisa do Canezinho. Então é um jogador que vem ganhando espaço no time, no clube, enfim, cada vez mais profissionais do clube se rendem à qualidade técnica do Jajá e comprovam que esse ano realmente vai ser o ano da pesada. E o Jajá é um desses caras, é uma das surpresas positivas. Ninguém saberia que em tão pouco tempo, que em curto prazo de tempo, ele teria essa importância de estar indo para um jogo de Libertadores, sendo uma boa opção para um jogo de Libertadores. O Atlético, que em algum momento vai precisar usar o jogo reativo, a gente vai fazer um vídeo falando sobre o Colo-Colo, que é um time com muitos medalhões, mas também tem jovens interessantes. Fez uma partida muito ruim contra o Willister, mas jogando em casa o Atlético em algum momento vai ter que saber se defender e o Jajá é uma ótima opção para o contra-ataque, pela sua velocidade, pela sua habilidade. Enfim, então o Atlético ganha mais uma peça importante, numa posição importante. Jogadores vêm ganhando espaço. Acho que o Lampatrique Pedrão, o próprio Christian, um jogador que ninguém esperava que o crescimento do Christian fosse tão grande nesse começo do ano e na frente. Jajá e Pedrinho cada vez aumentam a sua importância no elenco principal, ganham mais notoriedade com o técnico do Olival Júlio e com o Atlético em geral, como eu já citei. Dois treinadores já... Dois profissionais já tinham uma certa resistência em relação ao Jajá, mas o Jajá vem comprovando que aprende muito rápido, que entende responsabilidades muito rápido, que é um cara que tem tudo para decolar muito rápido. A ascensão do Jajá em 2020 é enorme. Isso tudo tem um certo motivo, um certo poder mental do jogador, uma certa capacidade de compreensão, porque eu acho que o mais importante que é a declaração do Paulo André foi a declaração do Eduardo Barros. E ele assimilou muito rápido, tanto que o Jajá já ajuda mais na marcação, fez um gol de pura pressão quando ele rouba a bola ali do goleiro do Rio Branco, enfim. É um garoto que, aparentemente, tem uma cabeça muito boa, tem muito futebol e tem capacidade de ajudar o Atlético, seja no Paranense, seja no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, e seja numa Libertadores. Acho que foi uma decisão muito acertada do Olival Júnior levar ele para o jogo contra o Colocão. Beleza, rapaziada? Como eu sempre falo, tamo junto. É nóis. Obrigado. 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 Obrigado.